J.K. pode nunca chegar a subir um altar, você sabia disso? Eu sei, eu sei, talvez isso parte o coração de muita gente que, sei lá, às vezes sonha em um dia se casar com ele. Ou quem quer muito ver ele um dia de terninho começando a construir uma família com uma mulher. Mas, uau, esse não é o plano do Jungkook. Você quer saber mais sobre essa história? Então se segura aí que eu vou te contar tudinho. É aniversário do J.K., ele tá ficando mais velho e a gente comemora como? Contando que ele não quer se casar. Só por isso esse vídeo já merece o seu joinha, fala a verdade. O seu joinha move montanhas, é por causa dele que esse vídeo vai bombar extraordinariamente e eu vou trazer mais vídeos de BTS aqui pro canal. O grupo pode até estar em atos, mas a gente aqui não vai parar de falar sobre o grupo, porque você assiste os vídeos. E não deixa a gente parar, então tamo junto sempre! O contrato do BTS é datado pra terminar em 2027. Como ainda é 2022, tem mais 5 anos onde muita coisa pode acontecer. Inclusive a renovação por mais longos anos, por que não? Então assim, tem muita água pra passar debaixo da ponte ainda. Quer dizer, talvez. Com esse hiatus que o grupo anunciou, muita coisa mudou. Os membros já não tão mais fazendo atividade juntos e o próprio Nanjoon até mesmo disse que o BTS havia perdido sua identidade. O V completou que esse hiatus é fundamental pra que o BTS permaneça vivo. Ou seja, eles já não estavam mais aguentando a carreira como grupo, eles precisavam dessa pausa. Tanto é que ela veio. Então a verdade é que até o dia de hoje, dia 2 de setembro, o futuro do grupo ainda tá em aberto. Mas o fato é que independente deles renovarem ou não renovarem, os caras tão ficando cada vez mais velhos. Alguns ali vão chegar na casa dos 30 no próximo ano. E com isso, a ideia de tentar construir uma família começa a ficar cada vez mais natural na cabecinha dos caras. As perspectivas vão mudando. Daqui a 10 anos, o Jin já vai tá com 40 anos, pô. Eu acho que não é exagero algum pensar que com 40 anos, o Jin talvez possa tá casado já. Sem contar que alguns dos membros já falaram sobre o momento ideal pra se casar. E até revelaram quantos filhos eles desejam ter. Mas o Jungkook não pensa assim. Ele não quer se casar de jeito nenhum. E o mais engraçado é que logo no início de sua carreira, ele já tinha convicções bem claras a respeito disso. Quando ele contou que não tinha pretensões de se casar. Vou dizer mais uma vez. Não quero me casar. Estas são as palavras do JK desde então. Embora ele não tenha revelado o motivo pra sua maneira de pensar, muitos ARMYs ficaram chocados e outros de coração partidos ao ouvir isso do Jungkook. E durante as tentativas de tentar entender o motivo pra isso, algumas teorias foram levantadas. A primeira delas é que em uma ocasião, o JK disse que se casará apenas se for com uma garota que não o conhece. Coisa que pros ARMYs é totalmente impossível. Já que ele é um dos artistas mais famosos do mundo. O JK já chegou a ser o nome mais procurado de tudo o Google, que é simplesmente o maior site de pesquisa do mundo. Então isso faz muito sentido se a gente pensar bem. Talvez ele sinta receio de que o casamento dele acabe sendo uma farsa, que seja por puro interesse. Daí o desejo dele de se casar somente se a garota não o conhecer. E como isso é super difícil, daí o desejo dele de não se casar. Outra razão pra sua recusa pode ser o fato dele ser jovem, e ainda enxergar o casamento como algo que vai acabar com a privacidade que ele deseja ter quando se aposentar. E faz algum sentido. Porque pensa, o JK debutou muito jovem, ainda adolescente. Aí ele ganha muita popularidade e perde a oportunidade de viver sua vida como uma pessoa normal. Ele não pode mais andar nas ruas, ele não pode conhecer garotas, ele não pode assumir nenhuma namorada. Se ele andar de mãos dadas com uma garota em público vai dar muito ruim. E pensando pela visão do JK, essas coisas talvez ele possa fazer quando o BTS se aposentar. Ou quando o BTS estiver mais maduro, quando os fãs estiverem mais maduros, e esse complexo possessivo diminuir. Mas se ele se casar, ele não vai ter chances de viver essa vida sem algum tipo de compromisso. entende? Daí talvez o desejo dele de não se casar. O JK disse uma vez que quando ele saia com uma garota, lá atrás, antes quando ele era mais novo, achava que estar namorando e não estar namorando eram a mesma coisa. Tipo, como ele não gosta muito de sair, ele nunca fazia força pra isso. Isso dá muito a entender que o JK gosta da liberdade, de fazer o que quer na hora que ele quer. Mas também existe uma outra visão sobre isso, e eu quero que vocês acompanhem meu raciocínio agora. O JK disse que não vai se casar. É verdade. Mas ele nunca disse que não vai namorar. Talvez ele não se case mesmo. Mas isso não impede dele ter um filho? De morar com uma garota? Sacaram o que eu quero dizer? Eu sei que é estranho tudo isso. Eu sei que a primeiro momento não é tão natural da cabeça dos fãs. Mas lembrem-se que o JK é um ser humano como qualquer um. E existem pessoas que não têm mesmo desejo de se casar. E não se casam. Vivem a vida morando juntos, tendo uma vida de casal, sem nunca ter pisado em um altar na vida. E isso responde também o argumento que muitas pessoas usam pra afirmar que as palavras do JK são contraditórias. Porque recentemente ele também disse no Instagram alguns nomes que ele sonha em dar pros seus filhos. Só que é como eu falei, ele nunca disse que não quer ter filhos. Ele disse que nunca quer se casar. São coisas diferentes. É totalmente possível ser pai sem se casar. Mas ainda assim não dá pra gente confirmar nada. Até porque a ex-namorada do JK já afirmou uma vez que ele fez uma promessa de se casar com ela um dia. Além disso, as pessoas mudam a todo tempo. E o JK pode muito bem mudar a sua opinião sobre casamento em alguns anos. Talvez ele já tenha mudado. Talvez ele já esteja namorando uma pessoa nesse exato momento e a gente nem saiba. Porque a real é que por mais exposta que seja a vida do Jungkook ele se esforça ao máximo pra manter a pessoal em profundo sigilo. Disso a gente tem que tirar o chapéu pro cara. Se você perguntar pra mim Matheus, você acha que o JK um dia vai se casar? Eu acho que sim. Ele vai mudar de ideia um dia e vai se casar sim. Eu acho que é bem natural da cultura asiática. Então pra mim é muito questão de tempo. Mas e pra você? Você é o que importa aqui. Um dia, quando ele estiver mais maduro quando os ARMY estiverem mais maduros o próprio BTS acha que o JK vai querer se casar? Você acha que ele vai mudar de ideia? Comenta aqui porque eu quero realmente saber. Eu quero ler os comentários de vocês porque eu acho interessante. Eu acho mó da hora ver as diversas opiniões. Então eu vou ler, dar coraçãozinho, comentar. Então expunham suas ideias, meus caros. E me responde uma parada. Você tá afim de ganhar peso? Talvez perder um pouco de peso? Eu sempre digo que o importante é se sentir bem com o seu corpo. Porque isso levanta sua autoestima, te deixa saudável, que é igual a muitos anos de vida. E pode acreditar em mim, o desafio 19 dias te garante isso e mais um pouco. Você vai aprender a fazer vários exercícios aí da sua casa. Vai ter um cardápio de dietas pra te deixar super saudável. Sério, tem gente perdendo de 5 a 10 quilos em até 19 dias. Vale muito a pena investir em si mesmo. Porque é com certeza a coisa mais importante na vida. Você é a coisa mais importante na sua vida. Então clica aqui no link, você não vai se arrepender. Agora, se curtiu o vídeo, deixa o seu joinha porque é importante demais. Ele valoriza muito o meu trabalho, valoriza esse vídeo. O seu joinha é capaz de mostrar esse vídeo pra cada vez mais pessoas. E se inscreve no meu canal pra não perder vídeos futuros. Ativa as notificações pra todas. Porque é só assim que o YouTube vai te notificar quando sair vídeos novos. Obrigado pela atenção. E foi!